Ondas de ar quente Desenham-te o rosto A subios nas copas O ivão no imenso sopro Suspensos sem tempos Nos cantos da noite Nos cantos da Cigarras acesas Sem tom de certeza Eu sou este fim do dia Eu sou este fim do dia Ondas de ar quente Desenham-te o rosto A subios nas copas O ivão no imenso sopro Suspensos sem tempos Nos cantos da Noite Nos cantos da Cigarras acesas Sem tom de certeza Desenham-te o rosto Eu sou este fim do dia 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 Eu sou este fim do dia